E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso, simplesmente uma K47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gamma Doppler do CS, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Bayonetta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$ 95 mil, e para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Hoje começamos uma nova saga para esse mês aí, que não vai durar muito tempo porque a gente vai conseguir fazer isso rápido, se Deus quiser. A gente precisa de todas as facas Tiger Tooth. No mês que vem eu vou sortear para vocês todas as facas Tiger Tooth, mais uma Desert Golfoanac Fox e mais uma Alpe Desert Hydra e mais uma Luva do Tigre lá. É, vai ser o sorteio mensal do mês que vem. Você vai falar, porra, Saulinha, acabou de começar o sorteio mensal desse mês. Você já está pensando no sorteio mensal do mês que vem? Porque todo mês tem sorteio mensal para quem deposita no csgo.net usando o cupom CALVO. Então a principal é uma que eu vou tirar da minha coleciona para sortear para vocês. Essa Alpe Desert Hydra, extremamente linda. Minimal Air Float 0.07. Linda, 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 linda. Essa daqui foi uma que a gente craftou. Colocamos o adesivo do Fallen no scope, o da Imperial aqui na bundeta e o da Cloud9 aqui no meio. Esse craft foi um craft que eu fiz em homenagem àquela partida histórica para a gente, né? Histórica para a gente. Imperial contra a Cloud9. No Major de Antwerpia. Então o Major de Antwerpia teve uma partida Imperial contra a Cloud9. Inclusive foi aquela partida que o Galdez bateu recorde de público. E nessa partida em questão a Imperial saiu vitoriosa. Acho que foi a última grande vitória de um time brasileiro. E, porra, deu uma emoção absurda para o brasileirinho. Foi esse. Mano, eu vou começar a buscar esses itens. A gente está com saldo. Inclusive mês passado muita gente falou. Pô, Saulin, por que você está, ao invés de pegar as skins, por que você está juntando saldo, acumulando saldo? Porque eu já estava em mente de quando entrasse esse mês, eu ia fazer o conteúdo pegando as skins do mês que vem. Só de facas iremos presentear vocês com 14 facas. São todas as Tiger Toofs que tem. Mais a luva Tiger Strike, que já vai para 15 premiadas. Mais a Desert Eagle Fennec Fox, que é da coleção da Alpe Desert Hydra. Essa daqui, ó, já vai para 16. E aí com a Alpe Desert Hydra, 17. Tenta pegar logo uma sim. Tenta pegar a Navaja, tenta pegar a Shadow, tenta pegar a Gutt, tenta pegar a Bowie, tenta pegar a Falcon. Porque depois o negócio começa a ficar um pouco mais baixo. É Butterfly de 2k doll, é Carambit de 1.500 doll, é M9 de 1.200 doll, é Talon de 800 doll. Então vamos aqui na mais baratinha primeiro. CSGO.net, cupom calvo, 30% de bônus no seu depósito. O depósito do CSGO.net usando cupom calvo ganha 30% de bônus. Ainda participa de todos os sorteios. Sorteio mensal, sorteio especial. Começar pela mais barata. Navajazinha. Eu vou fazer o papá apontei nela. Então, ó. E também nós não queremos, né, gastar sal da toa. Pá. Pá. Pagou. Pum. 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 83. Pá. Pá. 88. Calma, eu vou fazer de outro jeito. Vou colocar no modo rápido. Pá. Pá. Pum. 14, 72. Pá. Pá. Pum. Ah, talvez seja por isso que nossa estratégia do papapuntei parou de dar errado, hein, clã? Porque a gente sempre faz três. Porque a gente faz três. E se uma delas estiver dentro, a gente faz mais três. Com a gente fazendo daquele jeito que a gente vê que já deu certo e resetando direto. Pá. Pá. 41,93. Pá. Pá. Pum. 72,94. Ah! Pá. Pá. Pum. Já perdi o preço da navagem aqui nessa buçanha, velho. 68,80. Pá. Pá. Pum. Este é o problema. Quando você abre muito rápido pro Vébile Féra, o site te dá um time-out. Ah, eu vou dar o tiro nessa porra. Foda-se. Teio. Ah, lá pra quem ficar de frufruzinho esquipando red, né? A primeira faca já foi pega. Só de brincadeira com a minha cara, né, César? Ah, vou em outra, então. Não tem importância. E aqui vai ser logo... E aqui é Double Green. Ama! Ama! Chama! Aí, por que que é bom esquipar red, ó? Ia dar certinho. Se a gente tivesse esquipado o 3 e dado o tiro, ia dar certinho. Também não tá disponível essa bota. Ah, eu tô puto. Não vai ter navaja no sorteio, não. Paga essa merda! Pagou. Quê? Agora pago. Ah, essa daqui tá. Essas duas aqui eram a bait. Essas duas aqui eram a bait. Pronto. Agora a gente vai pra cima da Shadow. Não pagou? Não pagou, né, clã? Foda-se. Toma! Era a melhor... Era a melhor ter pago a Shadow. Mas foi na bait, hein? Poderias me pagar essa Shadow? Por gentileza. Me pagaram essa Shadow, por favor. Você já sabe, né? Toma. Era a melhor ter pago a Shadow, César Cigonete. Era a melhor ter pago a Shadow. Olha o fumo que você tá tomando, César Cigonete. Poderias, por gentileza, me pagaram essa Shadow, César Cigonete. Eu usei a Shadow de Skip Head. Olha só. Um, dois, três, toma. Um, dois, três, toma. Eu usei a Shadow Dagger de Skip Head. Você pode fazer isso também na proporção que você quiser. Exemplo, se você quiser uma faca de 100 dólares. Sei lá, você quer essa luva de 100 dólares. Você pode usar, sei lá, uma skin de 5 dólares pra Skip Head. Pá, pá, pum. Não deu certo? Aí tu vem na de 100 dólares. Não vai dar certo sempre. Mas, pode ser que dê. Como no caso. É o pá, pá, pum, tei, irmão. É o pá, pá, pum, tei. Pá, pá, pum. Agora é o tei. Eu vou em outra Tiger Turf, vai. Vou agora na Gutsch. Tei. Só que, às vezes, dá merda. Aí, se deu merda, você já ficou de xereca. Porque o merda é metade do valor da skin. No caso aqui, saímos no 0x0. Então, a gente vai solicitar essas 5 facas hoje. Vamos pegar já essas 5 facas. Elas são pro sorteio mensal do mês que vem. Lembrando, csgo.net, cupomcalvo. 30% de bônus no seu depósito. Chegou a Butterfly. Toma, nem tem anúncio no mercado. E a encomenda por R$ 9.800. Foi vendida umas por R$ 10.000. Mas você sabe que skin nesse preço aqui não é vendida na Steam. Quem vende aqui é um completo de um plantário. E aí, quem vai querer? Eu não ligo de Butterfly ser StatTrek, tá? Tem muita gente que fala que quando o StatTrek na faca, perde um pouco o valor. Eu vejo nas Butterflies, eu vejo que não interfere muito. Porque o StatTrek dela é no backside. Não chega a interferir a beleza do playside dela. E eu acho que é até legal ter o StatTrek no backside. Vocês querem essa Ômega no sorteio também? Ah, eu acho que essa Ômega tá no sorteio diário. Se essa Ômega não tiver no sorteio diário, eu vou botar ela no mensal. Se ela não tiver, se ela não tiver no sorteio diário. Porque pode ser que ela esteja no sorteio diário. Aí, guys. Já chegou a Carambit nova de fábrica também. Perfeito. Essa Carambit no valor de R$ 9.000. Já vamos ver ela aqui também. Coach 0.02. E ela... Vamos ver ela no kit com a Ômega só de curiosidade. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Bora lá, clã. Vamos solicitar as outras. Tem uma porrada de Tiger Tooth pra ela pegar. Agora vamos solicitar a Navaja. Essa bosta. Mano, eu vou tirar a Navaja. Tá querendo vir, velho. Essa Navaja, irmão. E eu vou com... Mano, eu vou com agressividade pra cima dela. Vai ser só assim, ó. Toma. 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 Ah, perdi dinheiro. Perdi, mas eu prefiro perder dinheiro e pegar essa merda logo. Ah! Olha lá. Mil reais essa, Cheryl. Vamos ver ela dentro do jogo também. Um ponto que eu não gosto muito da Shadow... Eu gosto do modelo de faca da Shadow. Tipo, eu acho maneirinho. São duas facas, pá, legal. Só que ela esconde muito a luva. Isso é um ponto negativo da Shadow. Tipo, ela esconde a luva. Se você tiver uma luva muito foda, combado com uma Shadow, não vai aparecer a luva. Navaja chegou. Vamos ver ela lá dentro do jogo. É a mini Butterfly, né? Que de longe parece Butterfly. Tipo, a uns 5km de distância. Se tu olha assim pro inimigo, pá, parece que ele tá de Butterfly. E agora a gutzinha pra fecharmos as primeiras skins aí do sorteio mensal do mês que vem. Tem uma Fennec Fox aqui, lembrança. Pode ser ela no sorteio? Porque a gente não precisa nem buscar ela. A gente já tem mesmo. Já vai ela mesmo então. Então, guys. É isso. Pegamos hoje a Alpe. A gente já tinha a Desert... Essa Alpe, inclusive, que é Minimal Wear. A Alpe... A Desert Eagle, Fennec. Aí pegamos hoje a Butterfly, a Carambite, a Guts, a Shadow e a Navaja. Agora a gente vai em busca da M9, Talon, Baioneta, Estileto, Flip... É... É Flip? Ursos, Huntsman, Bowie, Falcon, Luva Ômega e Luva Ataque Felino. Esse daqui vai ser o sorteio mensal. Sorteio mensal do mês de julho. Ainda não sei o valor que vai ser esse sorteio, mas acredito eu que vai estar na casa dos 90 e poucos mil reais também. Hoje pegamos essa Butterfly, que deve estar na casa de uns 12 mil reais. Mais a Carambite de 9 mil reais. Mais essa Shadow aqui de mil reais. Essa Navaja de mil reais. E a Guts de... Vamos colocar mil reais também. Tá lindo. Pegamos mais ou menos 24 mil reais. A gente estava com 16 mil dólares. Estamos com 14 mil dólares. Então a gente gastou cerca de 10 mil reais pra pegar 24 mil reais. Profite bom, profite bom. CSGO.net Cupom CALVO 30% de bônus no seu depósito. Amassamos no Profite. Chama! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.